Justino Dinamicopo Muse O Blog de Sucesso Hoje é noite de vingança, ouviste beck, all black O dinheiro é sujo, então vamos gastar Aria VPE, nossa é só smokar e sniffar Alandro na vida, me confundem com estrangeiro Capes me pedem passaporte, me chamo de memeus Em meia noite, chego no club, é sempre more shiny I'm a hustler, a hustler, and the old, all the money Rabudas, estou a piscar e bebo champanhe mamudas Estou lisa, me bate e põe seu pé pé Daqui não saio e ninguém me tira A vida é curta demais, estou a curtir todos os dias Eu sou Jump, Jump, ponho as mãos no ar Hoje é sábado da morte, dia de azar O Club da Nice é só chilar, é só chilar Até o sol raiar Eu sou Jump, Jump, ponho as mãos no ar Hoje é sábado da morte, dia de azar O Club da Nice, todos estão a postar Todos estão a postar, só pra gostar de tentar Hoje vão me conhecer, bandidas não têm espaço E na pista a dança, o Billie Jean são os baços Niggas se escondem, tiram as pictures dos sapatos Resolve a minha battles, eu não quero estrago Young Scoop diz pra ela, parar de se iludir Apenas misturei os swag, quero ir da city O Club da Nice, baby dançam e saltam Toda malta está aqui, street gangs não fightam DJ tá que é sério e não para de tocar Old school do império e people tá vibrando You know how we live, com riba pra fumar Pego essas novinhas, só pra chatear O bar tá controlado, comidas e bebidas This is how we do, império, mafia e niggas Nós drug dealers controlar, o sistema é tudo pago Vamos beber a custa do Palermo Eu sou Jump, Jump, ponho as mãos no ar Hoje é sábado da morte, dia de azar O Club da Nice é só chilar, é só chilar Até o sol raiar Eu sou Jump, Jump, ponho as mãos no ar Hoje é sábado da morte, dia de azar O Club da Nice, todos estão a apostar Todos estão a apostar, só pra ostentar Jump, Jump, ponho as mãos no ar Hoje é sábado da morte, dia de azar O Club da Nice é só chilar, é só chilar Até o sol raiar Música Tchau, tchau.